Música Bem, o Eneste é o encontro de extensão, onde nós reunimos os projetos na área de cultura, de esporte, de lazer, de empreendedorismo. É a quinta edição agora em 2017 que está acontecendo e nós temos esse ano de 2017 161 projetos. E esses projetos foram desenvolvidos durante o ano de 2017 em várias comunidades. Então, hoje é a culminância de apresentação, mas, na verdade, o Eneste vem se construindo no cotidiano das pessoas, dos estudantes, na comunidade, se materializando nesse miudinho no dia a dia das pessoas. É muito enriquecedor para mim, enquanto estudante, porque tanto a gente se desenvolve, a gente apresenta aquilo que a gente fez, como também a gente vê uma diversidade de outros projetos que enriquecem muito. Então, assim, juntando tudo aqui no Eneste, em nenhum espaço só, é muito enriquecedor, fora as oficinas que foram oferecidas, que se tornam complementar ao nosso currículo. Então, trazer o evento para a Folgas da Engazeira também é dizer que, do litoral ao sertão, o IFPE faz extensão, né? Sobretudo isso, valorizar o trabalho e essa interiorização. A interiorização é extremamente importante e é estratégica para o IFPE. Nada melhor do que o Campos da Folgas da Engazeira para representar essa interiorização. Isso é muito importante para a gente, porque o Instituto Federal do Pernambuco é educação, é ciência e é tecnologia. Mas também a gente se propõe a fazer uma educação integral, uma educação humanizada, uma educação que represente todas as dimensões do ser humano. A Mica é a Mostra Integrada de Cultura e Artes. Ela acontece pela segunda edição aqui no Campos da Folgas da Engazeira, mais uma vez em parceria com o Encontro de Extensão do IFPE. Ela reúne tudo o que é produzido ao longo de um ano ou de mais tempo, numa programação que envolve as artes de maneira geral. Então, a gente vai encontrar aqui literatura, a gente vai encontrar teatro, dança, vai encontrar artes integradas, formação e por aí vai. Então, a gente dá essa liberdade para a Mica, enquanto um organismo vivo, que aí tem como extensão o seu principal viés. Então, a gente tenta, ao longo desses três dias, agregar essas atividades artísticas ao fazer do extensionista. A gente percebeu que a arte, as artes no geral, principalmente o aspecto cultural, ele exerce uma importância muito relacionada à mobilização. Então, a gente consegue, por exemplo, no fazer artístico, mobilizar pessoas, criar um movimento. Então, a Mica mostra mais uma vez que ela não está distante do viés da educação profissional e tecnológica. O workshop de estágio, emprego e egressos, que a gente adotou esse ano, É uma proposta de informação, de orientação, para que o aluno se prepare no processo de formação, em entrevistas para emprego, para estágio, e toda a sua formação, até a saída da instituição. Então, a extensão é isso. A extensão é prática educativa, é arte, a extensão é cultura, a extensão é estágio, a extensão é egressos, a extensão é empreendedorismo, a extensão envolve os serviços tecnológicos, a extensão envolve as políticas inclusivas. Então, a extensão é estar na vida das pessoas, levar o conhecimento que muitas vezes fica fechado em quatro paredes, para fora dessas quatro paredes, que convencionalmente se chamou de sala de aula. Então, na extensão, a sala de aula é o lugar onde você está construindo com o outro e para o outro. Então, a extensão é isso. A extensão é o lugar onde você está construindo. A extensão é o lugar onde você está construindo.